Grande Osmar, agora a pergunta chave. Qual cambalhota é a melhor? A sua ou a do Rony? Levanta, olha o toque! Goooooool! Apertou, chegou a bola, a linha de mundo, botou na frente, bateu pro gol, Osmar! Goooooool! A minha, né? Com certeza, né? Com certeza, o Rony copiou de mim, né? Copiou, é isso mesmo. Verdade. Não, mas um grande jogador, eu fico feliz que sair no futebol não pode acabar, Alegria, né? Além do gol, tem a cambalhota, que eu me lembro que na época a torcida ficava esperando também a cambalhota, né? Sempre, sempre. Mas, Rony, a melhor cambalhota é a minha, viu? Falou, o cara falou, hein? Não, obrigado.